Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidirá sobre a aplicação do princípio da insignificância ao contrabando de cigarros. Foram afetados dois recursos especiais de relatoria do ministro Joel Ilan Paciornik para julgamento pelo rito dos repetitivos. A questão submetida a julgamento, cadastrada como tema 1143, é a seguinte. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de contrabando de cigarros, por menor que possa ter sido resultado da lesão patrimonial, pois a conduta atinge outros bens jurídicos, como a saúde, a segurança e a moralidade pública. Ao propor a afetação, o relator destacou que em consulta à base de dados do STJ, foram recuperadas 1.471 decisões monocráticas e 128 acórdons proferidos por ministros da quinta e da sexta turma sobre o assunto. Até a decisão sobre a aplicação do princípio da insignificância ao contrabando de cigarros, o colegiado considerou desnecessário suspender o trâmite dos processos que discutem a mesma controvérsia. O ministro Joel Ilan Paciornic ressaltou a diferença entre a questão jurídica afetada agora e a que foi discutida no RESP, 1.112.748, julgado sob o rito dos repetitivos, tema 157, pois, embora naquele caso a situação concreta também envolvesse o contrabando de cigarros, o precedente qualificado então definido versou sobre a aplicação do princípio da insignificância para os delitos tributários em geral. Além disso, o ministro salientou que a tese fixada no RESP, 1.112.748, foi modificada por ocasião do julgamento do RESP, 1.688.878, que também não tratou especificamente do contrabando de cigarros, mas sim da aplicação da insignificância ao descaminho e aos crimes tributários federais. Legenda Adriana Zanotto